Bom dia, alunos da Escola Dinâmica. Vamos iniciar hoje a nossa aula do oitavo ano, no capítulo 7 do nosso livro. Capítulo 7, que vai falar sobre a regionalização da América, já que nós trabalhamos na aula passada com os aspectos naturais da América, ou seja, clima, vegetação, ideografia, relevo da América. Hoje vamos começar a falar sobre a regionalização do território americano. A América, historicamente, foi dividida de várias formas por conta de questões culturais, questões econômicas e questões sociais. Acredita-se, grossamente, que existem apenas três Américas, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E, culturalmente, acredita-se que a América é dividida em duas Américas, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina, no qual a América Anglo-Saxônica corresponde apenas aos Estados Unidos e ao Canadá, porque foram colonizados pelos povos saxões ingleses, que tiveram grande influência nessa região. E a América Latina foram colonizados pelos povos, grande parte dos povos espanhóis e portugueses, no qual eles têm como principal língua a língua latina. A América Latina corresponde aos países como Brasil, México, Guatemala, Belém, Salvador, Bahamas, Cuba, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Haiti, República Dominicana, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Granada, Santa Lúcia, Trindade e Tobago. Além de algumas pequenas outras ilhas que compõem a América Latina. E a América Anglo-Saxônica apenas pelos Estados Unidos e Canadá. O fator socioeconômico é muito importante dessa classificação, pois isso se elabora em qual parte dos latino-americanos seja falar das línguas neolatinas, como espanhol e português. Também vamos encontrar nessa deliminação nações que têm um idioma inglês, uma oficial na Jamaica e em Granada. Porém, apesar disso tudo, eles também são considerados latinos, americanos. Também temos aí em alguns outros países, como língua materna, o holandês, como, por exemplo, no Suriname, que fala a língua holandesa, devido a ter sido colonizado por esses grupos aí que vieram da Europa. Porém, atualmente, eles têm como principal língua a língua latina, por conta do espanhol que acabou predominando em toda a região sul-americana. Já a América do Saxônico, os povos que falam que foram colonizados na região central do norte e atual da Inglaterra, e os saxônicos, povos habitantes da Saxônia, região da antiga Alemanha, que era no século V e VI da era cristã, invadiram a Inglaterra, daí teve anglo-saxão. Então, esses povos acabaram invadindo a Inglaterra, os povos saxão, que vieram da Alemanha, e aí, consequentemente, posteriormente chegaram na América com essa grande influência. A América do Saxônico, composta pelos Estados Unidos e Canadá, apenas na América, assim como a América Latina, ela não é delimitada exclusivamente pelo idioma do Canadá, possui o francês, o inglês e outras línguas oficiais. Além do inglês, tem também o francês do Canadá, por conta também dessa influência que ocorreu naquela região, em grupos franceses que acabaram invadindo a região do Canadá para o processo de colonização. Vamos ver agora a regionalização segundo o modelo colonial. A América desenvolvida, a parte da América desenvolvida que a gente fala é aquela América que acabou prosperando, por não ter sido uma América de colonização por exploração, e sim como colonização de povoamento, que acabou, de certa forma, desenvolvendo, como é o caso dos Estados Unidos e Canadá. A poção do continente cuja ocupação se deu de forma de colonização por povoamento nesse sistema de exploração de terra, como trabalho livre, familiar com pequenas propriedades, tinha como objetivo atender as necessidades internas, ou seja, dos colonos, sendo juntos, incluídos, os Estados Unidos e o Canadá. Por isso que acabaram prosperando economicamente, se tornaram um país de sistema de desenvolvimento como nós temos na atual conjeturação socioeconômica mundial. nacional, por não ter sido uma colonização por exploração, diferentemente dos países da América Latina, que grande parte foi colonização por exploração. Lá nos Estados Unidos e Canadá foi colonização por povoamento. América em desenvolvimento, o país da América que foi submetido a colonização de exploração, a economia atendida na cidade extrema das metrópoles estruturou-se os seguintes pilares, o latifúndio, a monocultura, a escravidão e a exploração. Ou seja, os latifúndios eram os grandes proprietários de terra, que tinham poder sobre as pessoas, a monocultura, onde eles cultivavam apenas um produto, como o café, como a monocultura da cana-de-açúcar e isso acabou, de uma certa forma, sendo voltada para a exportação, atraindo capital estrangeiro para dentro do país. A escravidão, onde tinha essa mão de obra que era trazida de outros países, da África e, consequentemente, e a exportação, que eu já falei aqui, através do produto agrícola, como o café e a cana-de-açúcar. Nesse sistema, todas as riquezas eram enviadas para o país da Europa, como Portugal, por exemplo, e foi um dos países que mais receberam produtos, principalmente o Brasil, e, nesse conjunto, estão os países da América Latina. Diferentes níveis de desenvolvimento. As causas de crescimento desigual. Como vimos, a diminuição do continente americano impôs novas formas de organização sociopolítica e econômica, de acordo com os interesses de colonização. Assim desenvolveram, na América, formas de exploração da natureza que acabaram, que acarretaram riqueza e desenvolvimento para algumas e pobreza para sobrevivência para outros. Então, de uma certa forma, essa exploração, ela favoreceu uma certa quantidade de pessoas e desfavoreceu a grande maioria, porque a grande maioria era considerada os proletariados que trabalhavam para os grandes fundiários, na exploração da terra, que acabou enricando em boa parte a minoria, e a grande maioria ficou abaixo da nível da pobreza. Apossou-me hoje, como é, nos Estados Unidos do Canadá, pobres e ricos, minerais no momento do contato com os europeus, foi deixado à parte de projetos de exploração. Somente com a chegada dos puritanos é que tornou a colonização voltada com o consumo interno. A implantação de uma colonização com povoamento fez que as riquezas geradas circulassem internamente, promovendo o desenvolvimento do econômico social nos Estados Unidos e no Canadá naquela época. Já na América Latina, por conta de suas riquezas naturais, o tipo de colonização estabelecida foi a exploração. Parte dos nativos foi escravizados. Nas suas terras foram submetidos a saques cultinos e instituindo em espaço permanente de seus recursos na metrópole europeia. E aí, consequentemente, nós tivemos esse atraso de desenvolvimento. Porque pegaram os nativos e indígenas que existiam na América, colocaram eles como escravos, saquearam suas terras e aí, consequentemente, depois da dominação dos europeus pelos indígenas, trouxeram para cá os escravos e aí acabaram por dominar todo o território da América Latina. Provolvido assim uma colonização por exploração, retirando todas as riquezas através de saqueamentos de nossas terras. A América subdesenvolvida se especializou em produzir riquezas para exploração. Poucos e quase nada somou para que os povos dessa região pudessem promover um crescimento econômico próprio. Nem mesmo a independência política das nações latino-americanas acarretou uma independência financeira. Coisas elitistas internas ligadas à ht e terrasidão mantiveram a velha estrutura econômica. Somente após a Segunda Guerra Mundial, alguns países como o Brasil, o México e a Argentina iniciaram um processo de atualização de sua economia com o desenvolvimento industrial acelerado. Esse fato coloca essas nações em uma situação econômica mais confiável em relação aos demais da América Latina. Dessa forma, atualmente podemos dividir os países da América em três grupos distintos. a América anglo-saxônica, onde estão os países envolvidos, Estados Unidos e Canadá, os países emergentes, que entra aí Brasil, México e Argentina, e os países subdesenvolvidos, estatutivismo agropecuário, que é um instante dos países da América Latina, entra aí Guatemala, entra aí Honduras, entra aí Paraguai, Bolívia, Equador, todos os países são considerados países subdesenvolvidos na América do Sul. Os países envolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, destacam-se com um ponto de vista econômico-social, apresentando um elevado IDH, índice de desenvolvimento humano, que está relacionado à saúde, educação e renda per carta, bem como o seu PIB também elevado, é o produto interno bruto, que é toda a mercadoria que é movimentada dentro do país, inclusive aquelas que as multinacionais também movimentam, está relacionado ao PIB, porque aí existe o PIB, que é o produto interno bruto, que aí é relacionado também aos que é movimentado pelas multinacionais, e tem o PNB, produto nacional bruto, que aí descarta a movimentação econômica pelas multinacionais e só pelas empresas nacionais. E esses países envolvidos têm tanto o PIB como o PNB, quanto o IDH, extremamente desenvolvido. Já os países emergentes, também determinam os países em desenvolvimento, México-Agentino e Brasil, foram as primeiras nações da América Latina que apresentaram o crescimento econômico-industrial acelerado. Tem como característica principal o desenvolvimento industrial tardio e dependente, pois ocorreu após os países ricos e cuja tecnologia dependia. Hoje apresentam o relativo dinamismo no aspecto industrial, intensa exploração e sucessivos aumentos nos índices sociais em relação aos outros países periféricos. Então, apesar de ser países que ainda estão em desenvolvimento, eles são dependentes ainda de países envolvidos, devido a sua tecnologia ainda não ser um tanto quanto apurado e desenvolvido. Isso acarreta uma dependência tecnológica muito forte ainda dos países envolvidos. E os países subdesenvolvidos, aqueles que ainda não encontraram o processo de desenvolvimento, é um conjunto bastante amplo, diversificado, construído apenas por nações latino-americanas da economia primária. Há, entretanto, uma especialização produtiva, o que torna necessário a uma subdesivisão. A economia baseada na estrutura mineral, esse grupo é composto pela Venezuela, Equador, Trindade e Tobago, cujo setor econômico está assentado em estrutura de petróleo. Bolívia, que concentra a exploração do gás natural. E o estanho, o Peru, que possui atividade estrutura bastante diversificada, uma vez que o seu território são encontrados os ouro, cobre, prata, cinque, etc. O Chile, com depredominância, é sido dado pelo cobre. A Guiana, Guiana, Jamaica e Suriname, é um país produtor de bauxita. A bauxita é uma terapina para a produção de alumínio. Com relação ao petróleo, a Venezuela é a maior produtora de petróleo das Américas. faz parte também da Alpep, que é a Organização de Faises Produtoras de Petróleo, no qual o petróleo da Venezuela, infelizmente, atualmente está embargado por conta de crises políticas existentes naquela região, ao qual a Venezuela não está fazendo relações comerciais com outros países do mundo, justamente por conta do seu sistema socialista e econômico, que acaba atrasando o desenvolvimento do território venezuelano. E a economia é relacionada ao agropecuário, que ocorre nas regiões como, por exemplo, o Haiti, cuja economia está ancorada na produção do açúcar e do café, da República Dominicana, que se sustenta a partir da produção do açúcar, na Colômbia, que se destaca a produção do café e pelo Estado do Rio do Carvão Mineral, Uruguai, país cuja base econômica é a produção de lã e da carne, em Cuba, cuja economia é equilibrada na produção do açúcar e do fumo, o Paraguai, direcionado para a produção do algodão e da soja, e outros países da América Central, cuja economia está na relação da produção do açúcar, do café, frutas tropicais como banana, laranja e abacaxi, que, de certa forma, acaba promovendo esse processo de desenvolvimento econômico na região da América Central. A economia é voltada para a atividade turística e financeira, esse é o conjunto do país militar e aerogênico, incluindo as Bahamas, Ilhas Caimã, Ilhas Turcas, Caicóis, e situado nas Antilhas, uma das ilhas do Caribe, que atrai uma grande quantidade de turistas, Urano Antônio, ao qual acaba movimentando a economia da região, facilitando o crescimento econômico dessa área. Não, é dado um crescimento que acaba promovendo, assim, que o país torne um país em desenvolvimento brasileiro. Mas que consiga sobreviver com as suas próprias pernas. Devemos que a área de serviço do Mar do Caribe, com águas claras e de flora e fauna riquíssima, faz um turismo de uma grande fonte de riqueza, que atrai em torno de 15,5 milhões de turistas, escorando, a receita desse país depende de milhões de dólares que são deixados anualmente nos turistas, para a economia da maioria dos países da região. Salva-Ramas chega, Salva-Ramas, a chegada de turistas, na ordem de 1 milhão e 400 mil, anualmente, deixando em média 37,57 dólares, totalizando quase 500 milhões de dólares por dia. A prestação de serviços financeiros dos bancos internacionais é presente nesse grupo, e os países também é muito importante para a economia da região. Esses países são conhecidos como paraísos fiscais, que recebem depósitos de milhões de correntistas, o mundo que coloca o seu dinheiro nesses bancos em busca de benefício fiscal, que pagam menos impostos por os países de origem. No ano de 2016, dada a pesquisa feita pelo Bank of Boston, o Banco de Boston, mostra que o Caribe e o Panamá haviam depostado 1,3 trilhões de dólares, o que, na realidade, acaba ocasionando uma movimentação grande na economia desse país. E também esses países são muito utilizados por países corruptos, como é o caso do Brasil, para lavagem de dinheiro. Como assim, professor? As pessoas pegam dinheiro aqui no Brasil sujo, dinheiro de transações erradas, dinheiro que foram vigilado de verbas públicas, por exemplo, mandam, carabam a conta num paraíso fiscal desse, num país desse aí, como a Zulia de Caimão, por exemplo, e aí esse dinheiro entra nesse país, é feito o câmbio nesse país, quando é feito esse câmbio no país, o dinheiro é automaticamente limpo, porque é pago os impostos de transação alfandegada, de transação cambial, ao qual esse dinheiro é limpo e retorna para o Brasil, para a mão dessa pessoa que acaba fazendo a transação de forma errada. É chamada lavagem de dinheiro nos parágrafos fiscais. E aí, consequentemente, muitas vezes esse cara que fazia transação, ele também tem um comércio lá fora, e aí essa movimentação do comércio seria feita com esse dinheiro que foi mandado para fora, que retorna para o Brasil de forma limpa, é chamada lavagem de dinheiro. Infelizmente, acontece isso no nosso país, um país extremamente corrupto, e aí o dinheiro acaba indo para esse parágrafo fiscal. A integração política e econômica da América Latina aprimorando relações. Os países da América Latina viveram séculos de dominação política e econômica, nos quais sua economia foram organizadas para atender aos centros do poder europeu norte-americano. Essa realidade inibiu as relações comerciais e até políticas com os países latino-americanos, mas elas vêm sendo aprimoradas por meio de criação de organismos multinacionais. Tem como modelo de desenvolvimento a integração que não envolve apenas drogas comerciais. Na Venezuela, na Brasil e na Argentina são protagonistas dessa mudança. O socialismo bolivariano, que de certa forma esse socialismo acabou promovido aí um retardo na economia de alguns países como Venezuela, como Bolívia, como Cuba. E provou-se mais do que nunca que o socialismo é um sistema econômico que não é valorizado porque ele não traz nenhum benefício para o país nenhum. Na Venezuela, no governo de Hugo Chávez, houve uma série de mudanças sociais radicais. O ex-presidente nacionalizou empresas transnacionais, quebrou o monopólio de empresas, criou estímulos e projetos de transferência de renda. A Venezuela chegou a apresentar distribuição de renda mais justa da América Latina. no partido do segundo mandato do presidente de Hugo Chávez passou a estruturar a aliança bolivariana para os povos da Nova América, tratando com esses povos da Álva, tratando com a América Latina, que atualmente congrega Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador, Antigo Barbuda, Dominica, São Vicente, Garnadinas, Cuba e Onuras. Com forte orientação socialista, a Álva, TCP, tem como principal objetivo criar uma aliança econômica e política entre os povos mestiços, latinos e os indígenas da América. Esse projeto começou a ser formulado quando, em 2004, Fidel Castro, então presidente de Cuba, enviou para a Venezuela uma equipe médica com o objetivo de auxiliar o combate às doenças e, em troca, alguns chaves destinou petróleo à ilha caribenha sempre carente de combustível. O ex-presidente bolivariano Evo Morales incluiu, em 2006, seu país no grupo. Dentro do projeto da Álva TCP, Hugo Chaves assinou o acordo de Petro-Caribe pelo qual a Venezuela vende aos membros da Aliança Petróleo derivados a baixos preços de mercado. E aí, consequentemente, eles fazem essas relações entre eles e, consequentemente, dando favorecimento aos grandes empresários e à população, de certa forma, acaba sendo acorrentada a esse pessoal. O Brasil, nos líderes do bloco sul-americano, vem empenhando os esforços de consolidar o bloco sul-pão de sul e a dinamização de uma zona de livre comércio sul-americano, bem como estimulados em movimento das chamadas relações sul-pão que embarcam nos países da América do Sul, China, Irã, Índia e Rússia. Essa integração evidenciou alguns resultados positivos. A Venezuela, Equador e Imperágua, por exemplo, conseguiram, segundo o dado da Unisco, livrar-se do analfabetismo e a Venezuela estimulou os lucros e o período para o desenvolvimento social, hoje a população dos centros de dança de política e econômica com finalidade reduzir a pobreza e a fuma analfabetismo e a responsabilidade social. Falou um pouco agora da Unasul, né? A Unasul é praticamente um bloco econômico, onde está ligado às uniões das nações sul-americanas ao qual, de certa forma, acaba promovendo um processo de desenvolvimento econômico para os países que compõem essa chamada da Unasul em 8 de dezembro de 2004, dia de nossa deposição aqui no Recife, na cidade peruana de Cusco, ocorreu a terceira reunião dos presidentes da Unasul. Nesse evento, foi assinada a declaração de Cusco documento pelo qual foi criada a comunidade sul-americana das nações da Unasul. Em 2007, quando aconteceu a primeira reunião energética da América do Sul na Venezuela, os países membros da CSN decidiram mudar o nome para a Unasul. No dia 23 de maio de 2008, em Brasília, 12 países, Brasil, Argentina, China, em Cusco, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, União do Sul-Americano. Eles assinaram um tratado para a criação da União das Nações Sul-Americanas e, assim, a Unasul deixaram ser simples fórum de debates para se tornar um organismo interracional. O objetivo da Unasul são a promoção das relações desigualdades e a ajuda multa entre os membros com a integração das áreas econômicas e as redes sociais e a partir de projetos de recursos culturais, energéticos, educacionais, tecnológicos, financeiros e infraestrutura e etc. Vários acordos bilaterais entre os países da América do Sul foram realizados e dinamizados no comércio internacional. Ademais, a criação do Banco do Sul promoveu a relação definida dos países do Sul Sul-Americano em relação ao GMI Fundamentário Internacional. O projeto desse banco foi elaborado em 2006 pelo então presidente venezuelano como Chaves e assumindo em outubro de 2008 o Brasil, Equador, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Essa instituição tem como objetivo financiar o desenvolvimento dos países dos membros reduzir a exposição social por intermédio de reservas existentes americanas até os dias atuais o projeto não entrou em operação. Ou seja, são projetos que eles criam justamente para comer dinheiro e de certa forma as coisas acabam não indo para frente e aí é só para mostrar serviço para o povo que de certa forma não se desenvolve. O Mercosul é importante a gente utilizar porque a criação de um bloco econômico a criação de um bloco econômico ele serve para o quê? Para reduzir ou eliminar as taxas afandegárias entre os países e os membros para que no final o produto chegue mais barato na mão dos consumidores que somos nós. Porque de certa forma acaba não sendo dessa forma que ocorre na realidade porque infelizmente muitos impostos estaduais muitos impostos municipais são agregados ao produto que acaba chegando de forma cara. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista do nosso presidente Jair Bolsonaro que a culpa do nosso combustível está chegando tão caro na bomba no ponto final na ponta que ele falou assim e do gás de cozinha não é dele do veterano porque ele zerou todo o imposto inserido a esse processo a culpa são dos governos e dos estados que na realidade o gás de cozinha ele sai da Petrobras por 45 reais o botijão e está chegando a 100, 100 e poucos reais na casa do consumidor porque cada governador do estado tem uma política tem um imposto a ser introduzido e muitas vezes essa questão é de politicar para tentar desestruturar o governo de Jair Bolsonaro outra questão é o combustível a gasolina sai da Petrobras em preços de 2 reais e pouco e está chegando tem lugar para ele vendendo a 7 reais graças a impostos que foram colocados pelos governantes irresponsáveis que nós temos nos países governantes de esquerdas que nem contribuem para o desenvolvimento do país e atrapalham mais ainda porque se eles fossem realmente governantes e fossem olhar para os seus eleitores para o seu povo ele procuraria não atrapalhar o governo federal fazia seu trabalho de forma honesta fazia seu trabalho de forma certa e deixava com que o presidente souber que fizesse o governo dele de forma normal se ele não fizesse de forma que fosse agradar todo mundo ele seria colocado para fora na eleição seguinte mas infelizmente esse governo de esquerda vale salientar que eu não tenho fim com nenhum tipo de partido político porque para mim não importa quem é de esquerda e direita mas que o de esquerda atrapalha muito atrapalha em vez de deixar o cara governar e aí se ele fizesse alguma besteira ela dava para fora se não fizesse continuaria porque estava dando certo mas já que perderam o governista perderam o mestre dele que é Lula Lula o cara que acabou com a economia do país também com Dilma né e infelizmente eles querem ficar no poder para ter mamata e estar roubando sempre o Brasil né tanto ele como o STF e outros que estão lá em cima no poder né não estão deixando porque antigamente o dinheiro corria solto a mamata era muito boa e agora quando você tem um presidente honesto um presidente que quer realmente governar ninguém deixa infelizmente isso ocorre no Brasil né então não tenho coligação com nenhuma é importante frisar não tenho também simpatia com o Bolsonaro né só quero que ele faça um governo excelente no qual ele tenta fazer mas que um impedimento que os outros não deixam né como eu queria também que Lula também tivesse feito o governo essa gente aí não foi feito ele roubou o governo o Brasil queria muito que Dilma também tivesse feito não foi feito né durante muito tempo torci por Lula torci por Dilma assim como torço por Bolsonaro mas não foi feito nada com o Brasil o grande problema de Bolsonaro é que os outros não deixam governar e aí entra nessa situação que nós temos hoje deixa o cara trabalhar vamos deixar de trabalhar para ver se o Brasil cresce se não crescer bota outro lugar um abraço a todos que Deus abençoe além da próxima ORANGE continua